São 7 horas e 39 minutos agora, 7h39. Olha, uma mulher de 26 anos, identificada por Michele Regiane Caldas, morreu após fazer uma cirurgia de laqueadura no hospital Venceslau Lopes, na cidade de Piancó, aqui na Paraíba. Essa mulher tinha 40 anos, fez um procedimento de laqueadura e acabou morrendo depois do procedimento. A direção do hospital alegou que o procedimento foi realizado por dois médicos da unidade e não houve nenhuma intercorrência durante o procedimento. Segundo a nota do hospital, a paciente, após o procedimento, evoluiu bem e foi para a enfermaria. E a mesma, quando aguardava a alta hospitalar, passou mal, sentada no leite, tendo um quadro de tanque de espinéia e, em seguida, uma parada cardiorrespiratória. O corpo da jovem foi encaminhado para... O corpo da jovem foi encaminhado para IML, para procedimentos de investigação. A família não quis falar com a nossa equipe sobre o assunto. Nós procuramos, inclusive, a família, para saber se a família gostaria de conversar sobre o procedimento dessa jovem. A informação que nós recebemos de lá, inclusive da direção do hospital, é que o procedimento foi... A morte dela veio depois da cirurgia, que todos os procedimentos relacionados ao risco cirúrgico, esses procedimentos foram realizados de forma adequada. Inclusive, profissionais médicos, que eu conheço da região, atestaram a responsabilidade dos dois médicos que realizaram o procedimento dela, testaram a experiência, né? E a responsabilidade deles nesses procedimentos, que já são acostumados, já são experientes com esse tipo de situação. E o caso, inclusive, dentro do meio médico na cidade de Piancó, é tratado como uma fatalidade. Sendo que isso aconteceu após a cirurgia, logo depois da cirurgia, ela acabou morrendo. Nós tentamos conversar com o delegado, responsável pela região, que, obviamente, todo caso, quando se tem a presença do IML, é um caso, o William Milton Simplício, que requer uma apuração também da polícia civil, mas o doutor William Milton estava aguardando o laudo médico para se posicionar sobre o assunto. São seis e...